Hoje é dia de resumo de mais um projeto, dessa vez o meu favorito dos anuais e aliás de todos os projetos que eu já fiz e vou continuar fazendo no estante da Nini, então fica aí pra gente conversar sobre clássicos brasileiros. Oi gente, eu sou a Nini e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as leituras que eu fiz pra um projeto que surgiu assim meio que por acaso, tanto que eu nem fiz post nem vídeo de apresentação porque eu li um livro e pensei olha, eu posso fazer um projeto de clássicos brasileiros e também com alguns autores portugueses, eu tenho várias coisas na minha estante e também no Kindle e foi mais ou menos assim que começou esse projeto que eu tô chamando de clássicos brasileiros e de língua portuguesa, tem uma playlist aqui no canal só dele, eu vou deixar o link aqui embaixo, também vou deixar descrito todas as resenhas dos livros que eu já postei lá no blog e que eu citar ao longo do vídeo de hoje. Bora lá! Um parênteses, gente, eu tô gravando com luz natural e tá no meio da tarde e o sol tá indo e voltando, então pode ser que a luz do vídeo de hoje ocile um pouquinho porque agora veio uma nuvem e pelo jeito daqui a pouco ela já tá indo e vai voltar o sol com tudo, então só pra deixar vocês aí avisados do porquê que vai acontecer isso. Então o livro que motivou toda a ideia desse projeto foi esse aqui, o Grandes Contos do Machado de Assis, eu gostava de ler Machado na época da escola, mas eu confesso, com exceção do Alienista, que eu já li um pouco mais velha, eu preciso reler os outros, porque desde então eu só tive contato com o Machado Através de Contos, mas foi esse livro aqui que motivou a criar esse projeto, foi depois de ter lido ele que eu pensei, ó, acho que é legal fazer um projeto de clássicos brasileiros, agora que eu tô mais velha, agora que eu tenho interesse em conhecer a sociedade de outras épocas e de como nelas influenciam o Brasil até hoje, então foi por meio desse livro, eu fiz um post na época, eu li ele logo em janeiro e eu fiz um post no blog pra ele, que eu vou deixar ele aqui embaixo, mas eu li dois livros de contos do Machado o ano passado, esse aqui foi o que eu mais gostei, então eu recomendo a leitura, e claro gente, os livros do Machado, as histórias do Machado, tem muita coisa em domínio público que vocês encontram pra baixar de graça lá na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo, e também pra baixar no próprio site do Domínio Público, que eu também vou deixar aqui embaixo o link. Aí minha segunda leitura pra esse projeto foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, eu já li outras histórias do Lima Barreto que eu não gostei tanto, mas eu posso dizer pra vocês que esse é um dos meus livros favoritos do ano, eu amei essa leitura, eu amei o Policarpo, eu entendi muita coisa que o autor quis falar sobre a sociedade brasileira, e sobre esse personagem que é extremamente patriota, mas que no decorrer da história vai percebendo o quanto de nuances existem na nossa política, nas nossas leis, nas regras da sociedade, foi uma leitura muito rica que eu adorei ter feito, me trouxe uma boa impressão de novo do Lima Barreto, e sem dúvida eu recomendo, também vou deixar o link do post aí embaixo no box de informações. Outra leitura incrível foi Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, a maioria dos livros que eu li, com exceção do livro português e do último livro que eu vou mostrar nesse vídeo, todos se passam no Rio de Janeiro, e esse livro aqui basicamente fala sobre as pessoas que não tinham uma vida assim tão regrada, o que a gente poderia chamar de boêmios, mas que na época eles chamavam de vagabundos, vagabundos, e como essas pessoas eram repreendidas e eram mal vistas pela sociedade, pelo simples fato de que elas não gostavam de ter uma rotina ali super, né, controlada, onde todos sabiam o horário de sair, de chegar, no que que trabalhavam, onde gastava o dinheiro. Também é um livro que eu gostei muito, muito de ter lido, tem ali algumas coisas bem peculiares da nossa sociedade brasileira, que apesar de ter passado aí alguns anos, né, 100 anos, mais de 100 anos, ainda continuam muito atuais, então sem dúvida, outra leitura recomendada, e vocês vão me ver falar isso em todos os livros desse vídeo. Depois foi a vez do único português que eu li esse ano, mas eu já tenho outros livros do Camilo Castelo Branco no meu Kindle pra ler agora em 2017, e eu li Amor de Perdição, gente, esse é um livro com uma história de amor bem trágica, bem naqueles moldes, né, das histórias românticas clássicas e muito trágicas, que existiam na Europa e também no Brasil, alguns autores são influenciados por essa escola também, e basicamente esse é um romance impossível de duas famílias que se odeiam, mas que os filhos adolescentes, jovens, vão se apaixonar e vão levar esse amor até o fim, literalmente até o fim, eu não vou falar mais nada, porque vai ser spoiler, mas também, leitura super recomendada, apesar de passar em Portugal e me causar uma certa estranheza, porque eu nunca fui muito assim e simpática a Portugal, mas com o passar do tempo tenho percebido que é inevitável a influência que eles têm na nossa sociedade, mas eu consegui ler esse livro tranquilamente, tirando ali o comecinho que ele vai citar alguns lugares, até se situar na parte geográfica, mas isso não chega a prejudicar a leitura e, sem dúvida, é um livro que eu recomendo também. Link do post aí embaixo. O outro livro do Machado que eu li em 2016 foi Histórias da Meia-Noite, e esse livro aqui eu não gostei tanto assim, mas não por conta das histórias, porque nessa compilação de contos aqui, os personagens principais são todos personagens mesquinhos, egoístas, e eu tenho uma certa dificuldade em gostar de livros, mesmo quando eles são bons e a história é incrível, se eu não simpatizo pelos personagens, essa é uma característica minha como leitor, e isso influencia muito a avaliação que eu tenho e a relação que eu tenho com os livros no final. Então, todas as histórias desse compilado aqui são interessantes, mas são com personagens detestáveis, personagens desprezíveis. Então, o fato de eu não ter gostado tanto do livro tem mais a ver com isso e não com a falta de qualidade das histórias, mas porque realmente é uma característica minha de não conseguir gostar tanto assim, quando não há personagens para se identificar, ou para ter algum tipo de empatia, ou até simpatia, mas sem dúvida é outro caso, que vocês encontram as histórias do Machado em domínio público, apesar de não compilados, vocês também encontram facilmente os contos do Machado, caso queiram ler. Eu não lembro se eu fiz post para esse livro no blog, mas eu acho que eu fiz sim, para os dois livros de contos eu fiz texto e para os outros eu fiz vídeo, mas eu vou deixar todos os links aí embaixo no box de informações. E por fim, a minha última leitura para esse projeto foi O Amulato, da Leisa Azevedo. Já comentei milhares de vezes aqui com vocês que o Cortiço é meu favorito de literatura clássica brasileira, inclusive eu li outros muito bons esse ano e preciso reler o Cortiço para saber se ele vai continuar nessa lista. E tinha um pouquinho, assim, de medo de ler O Amulato, porque, né, já que esse autor é o autor do meu favorito, pensei, se não for tão bom assim. Mas é, gente, é uma história muito boa, muito triste, muito reveladora sobre a sociedade brasileira, mais um caso de que se passaram 100 anos aí e as coisas continuam iguais em muitos aspectos, principalmente nos negativos, infelizmente. E esse foi o único livro que eu ainda não comentei com vocês, mas provavelmente esse vídeo vai sair antes da resenha do livro e assim que eu publicar ela aqui no canal e no blog, eu venho e acrescento o link do post aqui. Mas caso não tenha publicado ainda, é só vocês ficarem de olho no blog e nas redes sociais que eu sempre aviso por lá quando tem novidades no canal e também no blog, porque tem post que só rola lá no blog e não aqui no canal. Então, gente, essas aqui foram as minhas seis leituras para o projeto de clássicos brasileiros e de língua portuguesa. Como eu falei pra vocês, esse é o meu projeto favorito e com certeza vocês vão me ver falando muito dele aqui em 2017, assim como o Desafio Livros de Seus Filmes e Projeto 1001 Livros, que são os projetos fixos aí do blog, que eu vou fazendo ao longo dos anos. E eu também, gente, quero misturar aí no meio algumas maratonas 24 horas, de repente eu participe de alguma maratona literária, talvez surja aí outros projetos, mas que já tenham relações com essas leituras, talvez eu só inclua mais projetos, mas que eu possa conciliar livros, né, de mais de um. Enfim, me conta aí embaixo se tu leu algum clássico brasileiro ano passado, se tu gostou, como é que foi a tua relação com eles. Eu lembro que eu não era muito simpática aos clássicos na escola não, mas eu escolhi o momento propício, né, porque eu comecei essas leituras com 28 anos, completei 29 no final do ano, então acho que agora eu já tenho até mais maturidade e mais interesse pra ler essas histórias sem aquele preconceito e aquela obrigação que era nos tempos de escola. Então me conta aí como é que tem a tua experiência com os clássicos, se tu gosta, se tu tem interesse em ler e se tu ficou interessado por algum livro que eu recomendei no vídeo de hoje. É isso, pra ajudar o blog, compra através dos links de afiliados aí embaixo, segue nas redes sociais e pra ajudar esse vídeo, divulgar esse vídeo, curte e compartilha. É isso e até a próxima. Tchau, tchau!